Muito bem, são 8 horas e 27 minutos na capital da República e a CPI das fake news está a pleno vapor aqui na Câmara e no Senado. É uma CPI mista, né? CPMI. O colegiado investigativo segue aí no rastro deixado pela divulgação de notícias falsas no país, Márcio Aquilissani. Pois é, e hoje os deputados e senadores vão ouvir os proprietários da empresa Yacos, acusada de usar milhares de CPFs para fazer disparo em massa de material eleitoral. Exatamente, e nesse sentido de saber um pouco mais sobre esse colegiado e sobre essas investigações e também repercutir os depoimentos que a CPI já colheu, a gente conversa com o deputado Carlos Jordi, deputado que é do PSL do Rio de Janeiro. Deputado Carlos Jordi, muito bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar debatendo mais sobre esse tema. Bom dia, deputado. Bom, deputado, a CPI na semana passada ouviu o depoimento do Hans Riever, que é o ex-funcionário da Yacos, e essa empresa que é acusada de fazer disparos de mensagens via WhatsApp, usando vários CPFs para isso. Ele foi convocado como testemunha para esclarecer o esquema de disparo de mensagens, para então favorecer, pelo depoimento, o candidato Jair Bolsonaro. Mas diante dos deputados e senadores, ele afirmou que, na verdade, fez disparo de mensagens para o PT e para o governador de São Paulo, João Dória, e acusou a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, de ter, inclusive, se insinuado pra ele em troca de informações. A Folha de São Paulo desmentiu a versão apresentada por ele na CPI, inclusive com uma matéria imensa com as transcrições dos diálogos entre o Hans Riever e a repórter. Enfim, a questão gerou um imbróglio enorme, inclusive com a ameaça de processos aí, inclusive a relatora, deputada Alídez da Mata, levando a questão até para a Procuradoria-Geral da República. Que avaliação o senhor faz desse imbróglio todo aí, deputado Carlos Riever? Olha, a avaliação que eu faço é que há uma tremenda parcialidade nessa comissão, porque o Hans Riever fez o seu depoimento e, obviamente, as pessoas ficaram um pouco descontentes. Na verdade, a grande parte ali da CPMI ficou descontente porque são pessoas que querem ver o circo pegando fogo, querem desgastar o governo e ficaram insatisfeitos com a declaração dele. Aí, alegaram que ficaram descontentes por conta da declaração de que ela havia se insinuado sexualmente. Já falaram que ele cometeu falso testemunho, mas em nenhum momento ali se foi apresentada alguma prova por parte da Patrícia ou qualquer coisa no sentido para desmentir o que ele tinha dito. Nada, nada. Os prints que ela colocou, em nenhum momento, desmentem o que ele disse. E também, já que ela diz que ele contou alguma mentira nesse sentido, por que que naqueles prints não mostra nada referente de que Jair Bolsonaro tenha comprado disparos de WhatsApp pela Iacos, que é o que ela alegou na época e que aquilo repercutiu demais entre o primeiro e o segundo turno, como se Jair Bolsonaro tivesse cometido alguma ilegalidade na eleição. Nada daquilo, nenhum print dela demonstrou aquilo que ela havia falado anteriormente. Então, no meu ver, quem mente é ela e a oposição, alguns setores ali da CPMI mostraram parcialidade, querem a reconvocação dele. Para mim, isso é uma verdadeira palhaçada. Eu acho que a CPMI tem um intuito certo, que é para fazer a regulação da internet, é para desgastar o governo, emplacar essa narrativa de milícia virtual, e é um desperdício de tempo e é um desperdício de dinheiro público. Eu, sinceramente, estou nessa comissão, estou na comissão porque nós temos um espaço lá, que é regimental, para que o nosso partido tenha certas vagas lá, e para poder defender o Ruviano diante de toda essa arbitrariedade que está sendo feita na comissão. Você mesmo falou aqui que a Lídice da Mata, que ingressou na PGR, que quer processar o Rangiver, querem reconvocar o Rangiver. Bom, se querem reconvocar o Rangiver por conta do seu depoimento, em que naquele momento ele deu um depoimento, em que ninguém sabe se o que ele falou foi verdadeiro ou falso, mas já fizeram o juízo de valor de que ele cometeu um falso testemunho. Se querem convocá-lo por conta disso, então vamos convocar também a Patrícia. Vamos convocar a Patrícia para fazer uma careação entre os dois. Deputado, mas o ônus da prova não cabe a quem acusa? Ou seja, ele acusando ela de ter se insinuado, de ter feito esse tipo de proposta, ele não teria que provar? Bom, ele teria que provar, mas em dezembro de 2018, ele já havia feito essas mesmas declarações, foi no MPF, falando a respeito de toda essa questão da IACOS. E ela, como ela acusou Jair Bolsonaro de ter contratado a IACOS para fazer disparos ilegais, ela também deve provar. Se o ônus da prova cabe a quem acusa, ela também tem que provar. Então, diante de tudo isso, já que é uma CPMI, já que é uma comissão para investigar todos esses fatos, nós agora temos que ouvir ambas as partes. Queremos chegar à verdade dos fatos. Então, ela tem também que ser convocada. E eu repito, ao meu ver, nada disso deveria estar acontecendo. Porque não há, até o momento, nenhuma questão de fake news está sendo apresentada. Todas as testemunhas que são convocadas lá, é só para poder estar desgastando o governo, mostrando memes, mostrando coisas que são naturais da democracia. O que acontece é que esses setores aí, o pessoal da esquerda, eles que ficaram descontentes com a coleção de Jair Bolsonaro, eles percebem que eles estão perdendo na internet. Eles percebem que eles estão perdendo o espaço. Ontem mesmo saiu uma reportagem que o PT vai contratar uma empresa para poder estar fazendo a sua reestruturação de mídias sociais, porque perceberam que estão perdendo para a direita nas redes sociais. Então, isso está acontecendo, é porque eles, como perderam esse espaço, eles agora querem placar uma narrativa de que a direita tem uma milícia digital e não é nada disso. É uma organização normal por parte da sociedade, faz parte da democracia, cobrar os seus mandatários, aqueles que eles elegeram, e aqueles que eles não elegeram, através das redes sociais. E aí, caso haja alguma ilegalidade, alguma ilicitude, alguma coisa que esteja à margem da lei, que isso seja cobrado judicialmente. Existem já diversos dispositivos para tratar disso, como a questão de crimes contra a honra, de calúnia, de famação, mas não há uma necessidade de querer censurar, que é isso que acontece hoje através dessa CPMI, censurar aquelas pessoas que pensam diferentes daqueles que estão ali na CPMI. É uma grande maioria que tenta emplacar essa narrativa de que há um aparato digital que é financiado com dinheiro público para poder estar fazendo campanha para Jair Bolsonaro, para a direita, para destruir seus adversários, porque, na verdade, isso até já aconteceu, mas não foi no nosso governo. Isso já aconteceu no governo PT, como eles tinham os MAVs, que são os militantes em ambientes virtuais, que, inclusive, era financiado com dinheiro público. No nosso governo, conosco, isso não acontece. Na verdade, a direita cresceu muito nas redes sociais, mas ganhou mesmo esse cenário de Twitter, de Instagram, Facebook, na defesa tanto de Jair Bolsonaro, tanto dos políticos que são adeptos da linha dele, e isso daí tem incomodado eles. E aí eles têm que emplacar essa narrativa mentirosa para atacar a nós e fazer com que haja uma censura contra essas pessoas que pensam diferente deles. Agora, deputado, é assim que o Hans River fez o seu depoimento? A Patrícia Campos Mello, na Folha de São Paulo, publicou uma extensa reportagem mostrando que as primeiras reportagens de outubro citam realmente o presidente Jair Bolsonaro, mas também as campanhas do PT. E quando a Folha fez a matéria especificamente sobre as informações do Hans River, não cita quais seriam as campanhas beneficiadas pelo trabalho da Iocavos, inclusive dando aspas para uma declaração do Hans River que disse que não sabia para quem estava trabalhando naquele momento. O senhor não considera que a mistura dessas duas matérias, uma de outubro de 2018 e essa com o Hans River, que já é em novembro, que essa mistura não quer provocar uma confusão deliberada na percepção da sociedade sobre essa linha evolutiva das matérias que tratam sobre fake news? Pois é, olha, você vê como é que são as coisas. A Patrícia Campos Mello, vamos então voltar desde o início das suas reportagens para entender o que aconteceu. A Patrícia Campos Mello procurou o Hans River para poder estar investigando os disparos ilegais de mensagem através do WhatsApp pela campanha de Jair Bolsonaro. Entre o primeiro e o segundo turno sai uma reportagem afirmando, a partir dela, afirmando que Jair Bolsonaro teria comprado ilegalmente disparos de WhatsApp para poder divulgar fake news através dessa empresa Iacovos. A Patrícia Campos Mello é promovida e vai para Nova Iorque, se não me engano, para ser correspondente internacional da Folha de São Paulo. Aí, passado tudo isso, a oposição, o PT, começa a tentar implacar essa narrativa de que deveria ser anulado o pleito eleitoral porque houve compra de ilegais de WhatsApp, de disparos de WhatsApp pela campanha de Jair Bolsonaro. Vão no TSE e tudo mais. Agora, através da CPMI, convocam o Hans River, o Hans River alega que a jornalista o procurou que se ensinou sexualmente para poder estar fazendo essa matéria e ele disse para ela que ele não fez campanha para o Dória, não fez campanha para o Jair Bolsonaro, que é isso que estava sendo muito suscitado, as pessoas tentavam extrair aquilo dele lá, tentavam extrair. E ele diz que ele já havia feito campanha para o PT. Não lembrava exatamente de quem, mas ele já havia feito campanha para o PT. E aí, a Patrícia Campos Mello, incomodada com aquilo, vai e fala que aquilo ali é uma mentira e começa a publicar certos prints a respeito daquilo e diz que em nenhum momento ela questionou ele a respeito do fato da IACOS ter feito campanha com disparos de WhatsApp para Jair Bolsonaro. Então, olha já a contradição. Porque se ela disse aquilo na matéria que saiu entre o primeiro e o segundo turno e agora ela fala que ela não questionou isso, alguma coisa está errada. Ela me questionou em algum momento. E é por isso que eu afirmo que a Patrícia Campos Mello deve ser convocada. Eu fiz um requerimento de convocação na semana passada, diante de tudo isso. E eu repito aqui, não tenho interesse algum em estar blindando, quem quer que seja. Diferentemente do que tem acontecido naquela CPMI, em que aqueles deputados e senadores que são da oposição, que são aqueles que querem atacar o governo, quando tem algum depoente, alguma testemunha que esteja falando coisas que são prejudiciais ao governo, que manchem a imagem do governo, que sejam para emplacar a narrativa mentira deles, eles vão e levantam toda aquela possibilidade e ficam interrogando, tratando bem a pessoa. E quando teve o Hans River, eles já agiram de uma outra forma totalmente diferente, querendo censurá-lo, querendo dizer que aquilo é falso testemunho, e aí fazendo todo esse estardalhaço. Então, o que nós queremos é que eles sejam, se o Hans River vai ser reconvocado, que é o que a Lídia da Mata, o Coronel... Ângelo Coronel... Ângelo Coronel, presidente da CPI. Todos os deputados e senadores de oposição estão querendo fazer para tentar reverter a situação, atenuar o dano feito naquela sessão, então vamos convocar também a Patrícia. A Patrícia tem que ser convocada, para que assim nós possamos, através da obtenção das informações que vão ser dadas lá, fazer assim um nível de valor, com informações de ambos os lados. e que, se possível, vai fazer até uma careação entre eles. Agora, o senhor acredita que o depoimento dos donos da IACOS hoje na CPI pode esclarecer alguma coisa nesse sentido, ditado? Olha, até acredito que tem alguma informação ou outra que possa estar nos auxiliando, mas eu não sei se eles estavam envolvidos diretamente em qualquer questão de CPFs, quando eu digo CPFs, não CPFs que são utilizados ilegais, mas de candidatos, de qual é o candidato que eles fizeram a campanha, eu não sei se são eles ou se são alguns funcionários, mas pode ser que a gente consiga alguma informação que a partir daí a gente faça uma nova linha, investigativa, se pode dizer assim. Inclusive, eu também tenho requerimento de convocação da empresa, que agora eu não me recordo o nome, mas foi uma empresa de comunicação contratada pelo PT na época e que contratou o serviço da IACOS. Eu fiz esse requerimento de convocação porque já essa empresa, ela pode ter mais algumas informações nesse sentido. Acho que é M. Romano, não é isso, deputado? M. Romano, isso, perfeito. Eu ia falar, mas fui mais precavido. É isso mesmo, M. Romano. Eu fiz o requerimento de convocação e hoje, embora não seja uma sessão deliberativa, só eu tive testemunhas, vou levantar essa questão de convocarmos também, insistir na convocação da Patrícia Campos Mello e também convocar a M. Romano. Bom, deputado, para a gente fechar, o senhor acredita que essa disputa política que existe dentro da CPMI pode prejudicar a apuração da questão da fake news? Porque tem outros temas que não são políticos, por exemplo, a questão das vacinas, que há uma série de mensagens falsas aí que inclusive tem prejudicado às campanhas de vacinação do governo, e isso não vem de hoje, vem de outros governos, inclusive. O que o senhor avalia aí? O senhor acredita que a questão política pode sobrepor e a CPI acabar não apurando, de fato, tudo que se tem a respeito de fake news no Brasil? Olha, eu não tenho dúvida. O que está acontecendo na CPMI, eu repito, é um circo. Aquilo ali é armado e eles estão sempre levando para a questão política e muito mais no sentido de que como se o governo, o atual governo, que antes não era governo, mas os agentes desse governo, nós do campo conservador, ligados a Jair Bolsonaro, estivéssemos utilizando legalmente as redes sociais para atacar nossos inimigos, sendo pagos com dinheiro público, e ela está restrita a isso. Ela está restrita a isso. Você pode ver que ela não sai daquilo ali. O máximo que vão fazer é pegar memes e falar que esses memes estão atacando determinados deputados, como já foi feito ali, como a Joyce Rossmann e o Alexandre Frota, e não está realmente tendo uma amplitude mais geral e simplesmente focando não só na questão política, mas fake news as que estariam sendo e teriam sido propagadas pelos correligionários e pelos aliados de Jair Bolsonaro. Muito bem. Deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui sobre CPI das fake news. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, deputado.